Estava bastante ruim, cheio de ondulação, dificultando o tráfego aqui na avenida. Às vezes o conserto era feito com o asfalto de outra qualidade e quando a chuva chegava aí soltava. E agora a qualidade é melhor e eu acho que vai demorar mais um pouquinho, né? Olha, o serviço foi excelente, muito bom, estava precisando há muito tempo que nós, empresários aqui da rua, vinham pedindo para ser feito e graças a Deus fomos atendidos. Viabiliza mais a vinda do cliente para cá, né? Olha, eu gostei demais, eu tive de uma buraquela tremenda, os carros que eu me lembrei de ficar aqui de lado, que me lembrei que o cara passasse para cá para bater e hoje é desse jeito. Legenda Adriana Zanotto